A gente tem que marcar um dia, velho, é porque não dá, por razões óbvias no momento. Mas BT tá emagrecendo, eu tô emagrecendo, a gente vai tá um pouco mais velho, a gente vai combinar, adipular todo mundo de paraquedas, velho. Não! É, vai, 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 vai. Porque, velho, é um negócio que ninguém quer fazer sozinho. Ninguém quer fazer sozinho, mas junto, todo mundo vai ficar sacaneando o outro, falando, ah, você não tem coragem, eu tenho e tal. Aí vai todo mundo, sem coragem, alastrando o outro. Vai ficar legal, velho. Vai ficar legal, velho. E nadar com o tubarão. Não, nadar com o tubarão, ô BT, esse negócio de nadar com o tubarão, sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Moleque, se pá nadar com o tubarão, se pá não, com certeza é mais safe do que pular de paraquedas, velho. Mano, pular de paraquedas, ó, por mais que a gente não seja super conhecido, tá ligado? Nenhuma empresa de paraquedas, BT, vai deixar a gente morrer, tá ligado? Porque, velho, é um negócio que pegaria muito mal, velho. Não tem, ó, pô, pegaria muito mal, tá ligado? Agora, velho, você, o tubarão, a baleia, ela não se importa, velho, o que que é. Ela vai ver você, velho, e, mano, ela vai ficar, se ela tiver com fome, como é que você quer nadar perto de um bicho que se abrir a boca e quiser te comer, e ela te come, tá ligado, velho? Não é legal isso, velho. Tá, mas tem a grade, o tubarão. Mano, mas você viu o vídeo, o tubarão pula na grade, os caras não sabem o que tá fazendo, não, BT. Mas é uma vez que o tubarão pula, pô. Mano, se o tubarão, ó, eu sou um tubarão, eu já vi um monte de gente dentro da grade, eu fico de boa, velho, mas de repente, velho, eu vi você, BT, e às vezes é a minha chance, velho, sério mesmo, velho. Porra, imagina a noia que o tubarão te vendo não vai ficar, velho. Caralho, velho, sério mesmo, é muito tentador, velho, é muito tentador, velho. Olha, eu ia ficar doidão, BT, sério mesmo, velho. Ele nunca viu uma parada dessa no mar, velho. Tava a falar sério aqui, não, velho. Sério mesmo, velho, ele vai tromar com uma parada no mar que ele nunca viu, BT. Ele vai quebrar tudo, velho. Ele vai quebrar tudo, não vai ter o que fazer, velho. Eu tenho medo de ser esse cara aí, velho. Ele acha que você é uma foca gigante, que você é um leão marinho. Mano, ele quer você e acabou, velho. Esses mergulhador, BT, é tudo magrinho, velho. Você nunca vê um vídeo de um mergulhador gordinho, tá ligado? É tudo uns caras ex-guio, velho. Peixe não gosta de osso, não, BT. Cara, quanto maior, acho que tu tá mais protegido, velho. Será? Se eu, tipo, o tubarão ver eu e o Liminha com aquela roupinha de neoprene lá, ele vai achar que o Liminha é meu filhote, filho. E ele vai pra cima do Lima, velho. Isso aí, sim, velho. Ele vai no mais gordo. Não vai, velho, que ele se pare e tem medo de tomar, sacou? Ele vai no mais meado, velho. Velho, eu vi um vídeo esses dias que é um mergulhador, vai um tubarão em cima dele e o tubarão tava com um anzol na boca e o mergulhador tira o anzol da boca do tubarão, velho. Pô, você tem que ter muita coragem, velho. Sério mesmo, pô. Esse pessoal é muito destemido. Vocês viram esse vídeo aí? Não é fique, velho. Pô. É muito, mano. Esse cara é muito corajoso, velho. Por mais que os tubarão não vejam a gente como presa, por mais que a baleia não vê... Mano, às vezes, velho, você tem vários animalzinhos que é menor que você e você, mano, ele nem te vê... Você nem vê ele como presa, velho. Mas você vai lá e o ser humano vai lá e alastra, velho. É, isso é uma boa, velho. Não é? O ser humano, que é um animal ainda, que tem, teoricamente, uma consciência, velho. Não tem o que fazer, velho. Olha lá, os caras falando, eu alastro formiga, eu alastro barata... Bailaux. Olha lá, tá vendo? É foda, velho. O barão tigre ataca qualquer coisa. Eu não tenho, velho, eu não tenho coragem, velho. Sério mesmo, a vida tá boa, a vida tá good. Aí você vai no mar nadar com um tubarão ou baleia ou qualquer bicho desse assassino. E nem tem adrenalina, não tem nada, pô. Aí o bicho te come, Liminha. O bicho te come. O bicho te mata. Aí, mano, você chega no céu e dá de frente com o criador, velho. Imagina a cara que ele vai estar olhando pra você, velho. E você vai falar o quê pra ele, velho? Porra, que sacanagem, tá ligado? Não tem o que falar, velho. Ele vai falar, sacanagem é você, cara. Você tá entendendo porque eu tirei os dinossauros do planeta agora? Porque tu ia querer entrar numa jela com o dinossauro. Você já morreu pra uma baleia. Você conseguiu morrer pra uma baleia. Imagina o que um dinossauro ia fazer com você, só com a sua mula. Não é? Mano, eu não ia ter essa coragem, não, velho. Senão, cara, sério mesmo, velho. Você ia morrer e pedir desculpa por ter morrido, tá ligado? Morrer se jogando do alto do paraquedas. Mano, é duro, velho. Mas eu acho que, pô, ainda é um acidente um pouco mais justificável, tá ligado? Ou não? Também tem o risco, velho. Você também sabe do risco. Você assina lá o documento, velho. Mas eu acho que, pô, eu não sei. Eu acho que dentro de uma escala de Darwin, morrer caindo de paraquedas que deu ruim é menos pior do que morrer pra um animal que você quis nadar junto, um animal selvagem, né? Ou, tipo, ir num safári e querer andar com um leão. Eu acho que é um pouco... Não é tão... Pô, você não vê um cara caindo de paraquedas e deu errado? Você não pensa, olha lá, Darwin, velho. Eu não tenho esse pensamento, velho. Porque aí, senão, você começa a jogar pro cara do... Sei lá, o cara morreu na montanha russa, né? Eu acho que é mais Murphy, velho. É que, pô, paraquedas tem a parada da velocidade, da queda livre. Tem o cara que você vai junto, a experiência do instrutor, não é? É. Agora, nadar ali, você fica ali, tipo, parecendo que você tá vendo uma TV, esse pá. Pô, Limeia, mas imagina a adrenalina de vir um tubarão branco gigante pra cima de tudo, tá ligado? Imagina. Mas tá aí na jaula, pô. Não tem... Ah, mas, pô, Décio, tá dentro da água, velho. Eu acho que dá uma adrenalina também, velho. Pô, é impossível, velho. Mano, o que eu acho que eu falo assim, caramba, é aqueles caras que estão no mar, andando de stand-up, aquelas pranchazinhas, e de repente aparece um tubarão, uma baleia, e o cara fica de boa ali, velho. Tem uns vídeos desse aí... Isso é maneiro. Isso aí deve dar uma adrenalina, velho, porque você tá ali, aí, pô, você, né, você tá sozinho, não tem jaula, não tem nada. Ah, velho. E a adrenalina pega o filhote da galinha e corre, estão falando aqui, ó, aí, ó. Caramba, velho. Aí. A bicha vem com gosto de gás, viu, atrás. Então, você vai mais adrenalina que o tubarão. Então, você vai mais adrenalina que o tubarão tem um tubarão tem um tubarão.